Caminho das Índias. Existe ainda uma viagem que eu não posso adiar para mim. É para o Brasil. Hoje, depois da sessão da tarde. Mas o que você espera desse encontro com o Raj Bahuan? Marcar posição? Pelaça, você não vai sair aos socos com ele, hein? Aquele vai ter que olhar para mim de igual para igual. Já vai ser um soco.